Olá, gurias e gurises, tudo bem? Se aparecer barulho de fundo aí no vídeo é porque eu tô com o ventilador ligado bem aqui do ladinho porque tá muito, muito calor. E a dica de hoje é mais uma diquinha caseira, daquelas diquinhas que a gente adora pra quem tem pele oleosa, mas uma pele sensível. Aquela pele que fica sensibilizada com qualquer coisa, fica avermelhada quase que por nada. E mesmo sendo uma pele muito oleosa, precisa de hidratação. E também pra aquelas peles que têm alguma manchinha, seja de sol, de gravidez, só que não vão usar ácido até porque a gente tá na época de verão. Então essa máscara também pode ajudar porque ela faz um efeito de clareamento de pele. É muito importante fazer um teste pra ter certeza de que a pele não vai irritar. A máscara, ela deverá ser aplicada apenas à noite, de uma a duas vezes por semana, mas apenas à noite. Quem não consegue aplicar à noite, quem não tem tempo, enfim, por algum motivo, então escolha uma outra máscara aqui do canal. Não faça essa máscara durante o dia. E a proteção solar também, ela é muito importante. Como sempre, aplicar a máscara com a pele bem limpinha. Quem tem o costume de esfoliar o rosto, será melhor ainda. Uma esfoliação caseira, como mel e açúcar, tá valendo. Ou até mesmo argila branca com um pouquinho de leite, dissolve ali e faz a esfoliação no rosto. E depois da pele limpinha, da pele esfoliada, é a hora de preparar a nossa máscara. A gente vai usar um pedacinho de banana. E é qualquer banana. A gente vai amassar essa banana e vai juntar uma colher de café de iogurte natural. E adiciona duas a três gotinhas de limão. Não é suco de meio limão. É algumas gotinhas apenas. Pra quem não gosta de usar o limão, ou enfim, tem algum receio de usar, eu sugiro que coloque no lugar do limão um morango amassadinho. Ele também vai liberar ali na pele, junto com o ácido que tem o iogurte natural e também as propriedades da banana. Os três vão liberar ativos clareadores, ativos hidratantes e até de purificação da pele. Aqui no vídeo eu fiz com o limão, porque eu não tinha no dia da gravação o morango aqui em casa. Mas se eu tivesse o morango, eu colocaria ele. Porque além de, como eu falei, ajudar no clareamento, na hidratação, ele promove luminosidade pra pele e também é um poderoso antioxidante. E agora é só aplicar no rosto todo. Pra quem vai usar o limão, não aplique na região de olhos. E pra quem vai usar o morango, pode aplicar um pouquinho na região de olhos também. E a máscara que contém o limão, pode ficar até 10 minutos no rosto. Pra quem vai fazer com o morango, pode ficar até 20 minutos. E é sempre importante retirar do rosto, lavando com água, com sabonete. E como a máscara vai ser feita à noite, seria melhor colocar um produto à base de vitamina C pra dormir. Porque daí vai ajudar na regeneração dessa pele, na hidratação, vai devolver as propriedades que a pele perdeu ao longo da máscara e da limpeza também. E a dica foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada às pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Assim, simples, caseiro. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.